Olá e sejam bem-vindos, eu sou o Waka, essa é a nossa campanha de Victoria 2, jogando com o Japão, Supremo Japão E vamos investir dinheiros aqui na Colômbia, porque eu acabei de descobrir que o United Kingdom investiu 120 mil, eu investi só 76 Então vamos lá né galera, vamos investir mais coisas aqui Primeiramente, aqui tem café, isso aqui já não é mais, aqui, aqui eu posso abrir indústrias de vinho, por exemplo Já tem, não, não tem não, tá aqui, ok Além de indústrias de vinho aqui, seria legal ter uma indústria de Glass Factory, perfeito Eu posso ampliar todos esses caras, seria bom Aqui eu tenho café, aqui, seria um lugar extraordinário para Glass Factory, já tem, ok Steel Factory talvez, pode ser, a gente pode tentar alguma coisa nessa linha aqui Isso aqui é Venezuela, já não me interessa muito Aqui eu posso ter licor e Kenned Food Kenned Food, ok Legal Aqui também eu posso ter Kenned Food Muito bom Nesse lugar aqui embaixo Ah, o Equador aceita investimento Vamos com a Lumber Mill E vamos com Furniture Factory É, isso aí Aqui eu quero ir com uma coisa bem básica Cimento, ok A Colômbia também não me dá muitas opções, né Aqui eu posso investir em uma fábrica Lumber Mill Furniture Posso reabrir isso aqui? Não Ah Furniture Ahn, ok O Panamá está sendo construído coisas aqui Aqui, nesse lugar, eu ainda vou investir em Luxury Furniture Furniture Verdade não Ah, já era Eu quero coisas mais básicas aqui, na verdade Acho que faz mais sentido Small Arms Ok Coisas mais básicas Paper Ammunition Petilharias Não Petilharias é um pouco mais avançado Ahn Cimento Ok Vamos lá Onde o dinheiro eu gastei em você? É possível que foi pouco 178 Ok Legal, 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 legal Hum Você está caminhando pra cá Você está caminhando pra cá Perfeito Eu tenho barcos voltando nos exércitos Vocês estão aqui Legal Os caras estão destruindo os outros aqui Perfeito Ok Volte pra casa Hum Night King não quer acesso militar Não Deveria ter dado, na verdade Ok Ainda não se espera CSA Bora Ah Você Vem pegar esses caras aqui Vocês entrem Aí Acho que aqui eu tenho mais alguns Vamos Vem pra cá Ah Vários monitores aqui com um instinto e umas portas Eu vou deixar esses barcos todos juntos aqui Vem cá Aquela aqui vai ser a nossa principal frota naval Inclusive Como que a gente está de frota naval? Já conta no poder militar aqui? Não Que coisa Arms Organization Legal Lando em Army Organization Nós só não descobrimos isso aqui Ah não Prédio e Notes A gente já descobriu Battleships Hum Eu quero Definitivamente Holanda Não Quero que esses caras se unam Juntos aqui Esses barcos venham Pra cá E eu vou unir-los com esses caras aqui Perfeito Ei Guanxi Posso adicionar o Wargo? Não Ah Escalho aqui Eu preciso de Wargo Porque por enquanto eu só estou tomando Jiangxi Que é isso aqui Eu preciso disso aqui Assim como eu preciso da Holanda Eu preciso de Já usou Ele já vai me dar Mas eu gostaria de tomar Esse lugar aqui da Holanda Wargo É Escalho aqui Continuar Ganhando territórios deles aqui Vocês iam pra cá Vocês iam pra cá Vocês iam pra cá Vai Legal Tenho 38 navios aqui Deveria contar É Espanha What's up man? Chris Relations Sai desse negativo aí Tá muito negativo Chris Relations Estamos bem Estacionar o Fox Ainda vai demorar Vocês iam pra cá Eu tenho 8 regimentos aqui Ok Legal Ficou balanceado Ficou bonito Mas isso aqui é um regimento de ataque Meio Meio O próximo Nagoya vai ganhar militância E farm e fish Ou Whatever Esse aqui Não sei Suba pra cá Esse regimento aqui vai muito bem Obrigado A não ser que precisa de um Engenheiro ali Battleships Yeah Teremos battleships Você consegue passar pra cá? Na verdade consegue Legal Você Consegue passar pra cá? Ok Pode fazer isso Pode fazer isso Ciência na educação Mais 50% Skywag Nosso literário aí Isso já é muito alto Ganhamos mais 50% Aqui Militância Rei 6,3 Rei Poderia começar a fabricar Cleans Aqui Just for War Demand Concession Também Na China Acho que eu vou fazer isso Eu preciso unir esses lugares aqui Eu preciso desse lugar aqui Em especial Esse lugar aqui tem chá Muito chá Ok Poderia também fazer Dar uma estocada no chá Aqui Silco Não quero as necessidades Marquear Stockpile Só quero ver meu stockpile Silco Está no máximo De chá Tem algum stockpile de chá Cadê? Tem grande na verdade Eu gostaria De fazer o seguinte também Eu quero montar Alguns stockpile Aqui Você Sufurnão Ruber Definitivamente eu quero O máximo de Ruber Que eu puder Stockpile Dessas coisas Seria Muito bom Ter Kenned Food Vou aumentar um pouquinho Stockpile Artilharia Definitivamente Small Arms Com certeza E Você Também Com certeza Só tenho que lembrar Que eu fiz isso aqui Porque De repente A gente pode começar A ter problemas Então É Na verdade Eu vou deixar Isso aqui automatizado Vai É É melhor Melhor Deixar isso aqui Automatizado E Simplesmente Manter Stocks Dessas outras Coisas aqui Iron Quem produz Iron Ah Eu sou um dos grandes Produtores Ok Electric Gear Eu acho que Não é tão necessário Assim Só a Alemanha Para o Fabriquei Electric Gear Por enquanto Ok Obviamente o dinheiro Deu uma queda ali Mas Whatever Carlos Bell Contra Cuba Cuba Se não me engano É um país Que está No seu domínio No seu domínio Não é Estados Unidos Cuba Cuba É isso aqui Cadê Cuba É isso aqui Poderia te atacar Cuba Poderia Poderia Ir atrás Desses Caus Bell Deixa eu dar uma olhada No LED Novamente Score militar Deu uma distanciada Aqui Inclusive o United Kingdom Me passou Agora Score industrial Nós caímos Não A gente só está Um pouco atrás Da França Mesmo E muito atrás Dos outros dois Normal Completamente Normal Prestígio Estamos um pouco Atrás Da Alemanha Score total Um pouco atrás Do United Kingdom É possível Extremamente Definitivamente É possível Conseguir Mata Ah Ok Ninguém é bobo De querer entrar Num lance Como eu vou Essa é a verdade Por causa Do nosso Stockpile Olha a quantidade De dinheiro Que a gente está Fazendo agora Praticamente Nulo Interessante Isso aqui Você vem Pra cá Ah Esses não estão Parados Ok Nossa Eliminal Morreu Excelente Vamos colocar Esses caras Aqui dentro Vocês viram Pra cá Várias Indústrias Colômbia E aí Colômbia Onde é Olá Colômbia Meu Deus Eu sou Neutro Vamos lá CSA Como é que está Estados Unidos Me incomodando Aqui de novo Dá um decreto de opinião Nele Tchau Estados Unidos Pare de me Me incomodar Venezuela Friendly Na esfera Do UK Nicaragua Muito bem Obrigado Nicaragua Inclusive A gente já Eu dou um Espera Divisos Aqui Não Os Estados Unidos Por que não México 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 Os Estados Unidos Continuam incomodando Aqui Talvez Até tenha Que aumentar Isso aqui Depois Acho que em nenhum Outro lugar Eu tenho Uma competição No México Aqui Na Espanha Todo mundo Neutro Com exceção Do São De você É Estamos Bem com a Espanha Ok Já está Descendo Ali Consegue Vem para cá Não Preciso Meus navios Transportes Tá Mano Ok Você Vem para cá Para cá Na verdade Holanda Eu preciso Adicionar Wargo Em você Cara Você não Está Entendendo Wanshee Você Também Ah Whatever Eles estão Friando Firmemente Tentando dominar Isso aqui De volta Estou quase Conseguindo Inclusive Vamos lá Eu vou Começar A aumentar Meu poder Industrial Aqui De uma vez Por todas E eu vou Colocar mais um Foco Eu me lembro Que tinha um Lugar que eu Queria Encorajar Trabalhadores E não Tinha como Um desses lugares Era Kansai Talvez Eu posso Inclusive Aumentar Todas essas Fábricas Aqui em Kansai Hokaido Um lugar Interessante Para se Investir Esse lugar Aqui Também Um lugar Interessante Para se Investir Shubu Já está O Zão Vai Muito bem Obrigado Vamos Em Kansai Primeiramente Alguns Crafts Mesmo E Isso Aí Você Entra Nesse Barco Esse Barco Vem pra Cá Bom Vem pra Cá Vocês Desçam Aqui Excelente 50 Fichs Ou Militância Fichs Tchau Acho que O chá Eu não Preciso Necessariamente Controlo Quantos Porcento Quarenta e Seis Porcento Eu posso Fazer um Automático Aqui No chá Chá Eu só queria Ver Como é Que a gente Vai lidar Com essa Curva Aqui Deixa eu Ver Aumentando O preço Legal A gente Tem muito Chá Escalho Aqui Ah Olho Como Tá A gente Ainda Tá Comprando Assim 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 Você Peixe Whatever Tu 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 Não Sei Você Night Kingdom Da nossa Relação Não Quero Você Me Atacando Por Enquanto Excelente Vai Muito Obrigado Eu Não Ganhei Infambia Por Isso Que Coisa Você Consegue Vem Pra Cá Só Assim Ok Os Caras Estão Parados Também A Holanda Na Verdade Isso Aqui Não Tá A A Holanda A Inclusive Vou Parar Com Isso Aqui Vai Deixa Trazer Meus Soldados De Volta Vocês Tragam Esses Caras Pra Cá Eles Pertencem Aqui E Esses Soldados Aqui Tem Muita Artilharia Aqui Ok Fabricamos Um Clã Aqui Nesses Malditos Eu Vou Atacar Vocês Poderia Justificar Outro Tipo De Guerra Outro Tipo De Guerra Aqui Cut Down Size Talvez Seria Bom Cut Down Size Desmonto Fortification Me Daria Prestígio Cut Down Size Simplesmente Desmontaria Os Exércitos Da China Acho Que Desmonto Fortification Talvez Só Pra Ganhar Um Poco De Prestígio Camando Barcos Assim Vai Nosso Tempo Esses Exércitos Aqui Vão Muito Bem Obrigado Eu Gosto Muito Desse Balanço Aqui Inclusive Como Eu Vou Atacar China Você Já Pode Subir E O lugar Que Eu Vou Querer Definitivamente Vai Ser Isso Aqui Aqui Ainda Tem Enan No Meio Caminho Enan E Not Enan Rui Ah Whatever Trinta Redimentos Paradinhos Prontos Pra Serem Destruídos Não sei Seguem Quietos Calma Cheguem Lá Ok Agora Venha Buscar Esses Caras Isso Aqui 711 Também Não Tá Legal Preciso De Um Pouco De Infantarias Que Por Acaso Eu Não Tenho Consigo Criar Exércitos Alguns Guardas Aqui Aqui Ok Holanda E Mor Go Ainda Não Jogo Pura Whatever Gunchi E E Posso Adicionar War Go Mostra Justification Ainda Tá Em 26% Ah Teve Um Slow Aqui Ah Não Quase War Exalt Ok Não Segundo Poderio Militar Muito Bom Muito Bom Ah Você Vem pra Cá Esses Battleships Aqui Vão Fazer Muita Diferença Pra Gente Inclusive Eu Quero Mais Battleships D D D D Gasta 60 50 20 Ok Só pra Lembrar Build Navy Esses Caras Aqui Gastam 3 Supply 20 50 E Etc Agora Se Nossos Battleships Estão Contando Pra Alguma Coisa 89 Scalio Muita Coisa Dá Uma Olhada Nas Nossas Bases Navais Você Pode Ser Expandida Você Também Você Também Yeah Você Também Então Ainda Há Esperança Você Do United Kingdom Ok Você Ainda Não Posso Colonizar Ok Também Aqui É Isso Nada Ok Eu Posso Construir Fortes Perfeito Essas Ilhas Meio Que Enganam As Vezes Beleza Seguinte Galera Eu Vou Fazer Uma Pequena Pausa Voltarei No Próximo Episódio Com Supremo Japão Espero Que Vocês Tenham Se Divertido Nesse Episódio E Espero Vêlos No Próximo Tchau Tchau Tchau